Parabéns Rabelo por um ano de life. Olha, eu tô aqui pra te desejar todo sucesso do mundo, que você é uma pessoa que merece. Tá legal? Um ano vai se transformar em 10, em 100, em 1000. Quantos anos forem, eu quero pra você todos um beijo, parabéns, viu? Um ano de life. Parabéns, menino. E ó, em fevereiro eu tô aí com você, hein? Não esquece, hein? Na life do Rabelo.